Neste momento, a Presidenta da República, Dilma Rousseff, e o Vice-Presidente da República, Michel Temer, receberão no Salão Leste do Palácio do Planalto os cumprimentos dos chefes de Estado e de governo, dos vice-chefes de Estado e de governo, dos ministros das relações exteriores que chefiam delegações estrangeiras e dos diretores gerais de organismos internacionais que prestigiam as cerimônias de posse neste dia 1º de janeiro de 2015. E quem nos acompanha a partir de agora é o professor Creomar Lima Carvalho de Souza, ele que é professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Boa tarde, professor Creomar Lima. Gostaria de começar perguntando o que representa esse dia de hoje para o povo brasileiro, professor. Eu acredito que efetivamente o dia de hoje é um momento de comemoração. Por quê? O Brasil que passou por tantos períodos nos quais a população não teve o direito de escolher o seu presidente e seus governadores e por aí vai, hoje nós temos o fechamento de um ciclo. Na verdade, há uma sequência histórica de eleições sendo realizadas com transparência, com honestidade do ponto de vista legal e os presidentes tomando posse sem nenhum tipo de acidente. Então, acreditamos que isso é bastante positivo. Agora a gente vê o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, cumprimentando a presidenta Dilma Rousseff. Primeiro, então, a primeira autoridade, o primeiro chefe de Estado a cumprimentar a Dilma Rousseff. Cartes, que foi impostado em agosto de 2013 e a presidenta Dilma Rousseff esteve lá e participou da cerimônia. Professor, bem, e no âmbito internacional, o que esse dia de hoje representa? O dia de hoje representa, em âmbito internacional, a consolidação do Brasil como um ator importante das relações internacionais. Nós vemos aí a presidente Dilma cumprimentando a presidente do Chile, Michelle Bachelet, o que reforça um aspecto bastante positivo nas relações entre os dois países, duas democracias consolidadas no continente. É, só uma curiosidade, em 2013 o Chile foi o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na América Latina, atrás apenas da Argentina e do México. E o Brasil foi o principal destino de investimentos externos chilenos. A Michelle Bachelet assumiu a presidência do Chile para um segundo mandato em março de 2013 e ela já havia governado o país de 2006 a 2010. E agora, José Mujica, presidente do Uruguai, aliás, exatamente, presidente do Uruguai. Cumprimentando a presidenta Dilma. Presidente Mujica que finaliza o seu mandato agora. Exatamente. Acredito que o presidente eleito, Tabaré Vazquez, também está presente e fará os cumprimentos à presidente Dilma Rousseff. O Uruguai que é um parceiro importante do Brasil em termos de construção do que é o Mercosul. E que ganhou destaque agora há pouco, recentemente, com esse decreto de autorizar o Estado a controlar o cultivo e a venda da maconha, um ato que legaliza a produção, comercialização e distribuição da droga no país sul-americano. Sem sombra de dúvida. O Uruguai é um parceiro importante. A presidenta que falou no seu discurso no Congresso sobre a prioridade que dá as relações com a América do Sul, América Latina. Isso. A presidente, aproveitando aí que o presidente de Guiné-Bissau a cumprimenta, a presidente fez uma menção bastante forte a um fortalecimento do eixo sul-sul de cooperação das relações internacionais do Brasil, dando prioridade à América do Sul, à América Latina e ao continente africano. Esse é o José Mário Vaz, presidente, então, de Guiné-Bissau. Presidente da Costa Rica, agora a cumprimenta. A Costa Rica, que é uma das democracias mais sólidas da América Latina, tem uma história ininterrupta desde os anos 60, de eleições e de instituições bastante consolidadas. E se tornando, portanto, um ente bastante importante nessas relações de América Latina, as quais a presidente fez menção também durante o seu discurso no Congresso. Luiz Guilherme Solis, presidente da Costa Rica. E agora o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Exatamente. A Venezuela que se transforma desde a presidência de Chaves e agora com Maduro em um parceiro comercial importante do Brasil, sobretudo em termos de investimento, troca de petróleo e outros elementos. Acredito que, a partir da entrada da Venezuela no Mercosul, essa relação tende a se consolidar ainda mais. A Venezuela que foi oficialmente aceita no Mercosul em agosto de 2013. Exatamente. Agora o presidente da República de Gana. Isto. O Brasil possui uma parceria bastante consolidada com Gana, sobretudo em termos de cooperação agrícola, via Embrapa, plantação de cana-de-açúcar, desenvolvimento de tecnologia de etanol neste país. E acredito que o fato desses presidentes da América do Sul e africanos estarem presentes pessoalmente na posse reforça o interesse deles como contrapartes negociadoras de continuarem sendo elementos importantes das relações internacionais do Brasil. Agora, Evo Morales, presidente da Bolívia. Isso. A Bolívia é um parceiro antigo do Brasil também, sobretudo a partir da presidência de Fernando Henrique Cardoso, quando assinamos uma série de tratados em termos de consumo do gás boliviano. Depois tivemos a necessidade de alguns ajustes durante a presidência de Lula e hoje as relações são bastante normalizadas. Esse é o primeiro-ministro da Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, que é o único país africano que fala espanhol. E temos aí a possibilidade de bastante investimentos e parcerias em termos de ações de infraestrutura. naquele país. Vicente Tomi. Esse é o primeiro-ministro da Suécia. Primeiro-ministro da Suécia, Stefan Löfven. Brasil e Suécia estabeleceram relações diplomáticas em 1826 e os investimentos aumentaram e se diversificaram a partir da metade da década de 40. Em outubro do ano passado, a Força Aérea Brasileira assinou um contrato de 13 bilhões de reais com uma empresa da Suécia para a compra de 36 aviões militares de nova geração. O primeiro caça vai ser entregue em 2019 e o último em 2024. É, era exatamente esse o ponto ao qual eu ia fazer consideração, porque esse contrato que envolve a aquisição do caça Gripen e o desenvolvimento dele abre muitas possibilidades de cooperação científica entre Brasil e Suécia. Tem a ver com a transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia e construção do avião em território brasileiro. Isso é fundamentalmente importante. Bom, depois do cumprimento dessas autoridades estrangeiras, enfim, a presidenta Dilma Rousseff vai dar posse aí aos novos ministros, né, grupo que vai comandar com ela o país pelos próximos quatro anos e depois ela vai fazer a foto oficial. Eu acredito que fundamentalmente importante esse número de dignatários estrangeiros vindo à posse da presidente Rousseff é que reforça o papel e a importância do Brasil como um ator das relações internacionais. Ainda mais nessa data, né, virada de ano. Isso, ainda mais neste momento. Isso significa que de maneira muito clara o Brasil ocupa uma posição de destaque e que essa posição de destaque nos coloca diante de um grande desafio que é de transmissão de valores daquilo que a democracia significa ao redor do mundo. Que o Brasil possa assumir uma postura cada dia mais assertiva em termos de construção de espaços de diálogo bastante próximos àquilo que é a tradição posta pelo Itamaraty. Nós temos aí uma política externa consolidada como uma lógica de Estado há muito tempo e acreditamos que esse é o caminho que vai ser seguido em conformidade com aquilo que foi posto no discurso da presidente. Bom, a presidenta Dilma Rousseff acaba de ser cumprimentada pelo vice-presidente da Nicarágua. A John Biden agora. As relações Brasil e Estados Unidos terão com certeza uma atenção muito especial da presidente nesse segundo mandato. Não por acaso o ministro, o embaixador Mauro Vieira foi escolhido para ser o novo ministro das Relações Exteriores, ele que era nosso embaixador em Washington. A vinda do presidente Biden pessoalmente é um marcador desse interesse dos Estados Unidos em reconstruir essa relação que foi afetada, sobretudo pela crise da espionagem, que arranhou bastante, danificou bastante as relações, inclusive prejudicou os Estados Unidos em termos comerciais. Inclusive no discurso dela no Congresso, ela justamente destacou que pretende aprimorar o relacionamento com os Estados Unidos. Exato, exato. E aí nós temos o vice-presidente da Argentina, Amando Bodu, e que significa também, é importante para o Brasil ter uma boa relação com a Argentina, por mais que sejam feitas em alguns momentos determinadas críticas, é o nosso parceiro mais importante no Mercosul. vice-presidente de Angola agora, Angola é um parceiro comercial de longa data do Estado brasileiro, sobretudo em termos de petróleo, desde a independência nos anos 70. E é um país de língua portuguesa, né? Exatamente. Mas parte da CPLP. O que reforça a necessidade da construção dessa relação. Vice-presidente de El Salvador, mais um país da América Central, América Central, que está em peso e que é um objeto de ação e de priorização do governo brasileiro. Desde a presidência de Lula, nós temos esse esforço muito grande do governo brasileiro e das estruturas de política exterior, sobretudo Itamaraty, de consolidar uma relação mais próxima. Que o Brasil não fique de alguma maneira virado de costas aos seus vizinhos na América Latina. Inclusive, a presidenta também destacou isso no discurso dela lá no Congresso Nacional, prioridade para a América do Sul, Latina e Caribe, fortalecer a CELAC, a UNASUL e também o Mercosul. Isso. Um elemento, se vocês me permitem, um elemento bastante característico e interessante do discurso foi o fato de que, em termos de relações internacionais, o discurso seguiu uma espécie de hierarquização que deve marcar a política internacional brasileira no segundo mandato. Isso falou primeiro de América do Sul, depois se falou de América Central, depois se falou de América Latina, daí se partiu para falar de África, isso quer dizer, o eixo Sul-Sul foi consolidado como uma prioridade inicial e depois se partiu para se comentar dos Estados Unidos e, por fim, de União Europeia. Lembrando que aí, se vocês me permitem, tem uma correção do meu lápis aqui, entre América Latina e Estados Unidos se falou dos BRICS antes. Então, nós temos um esforço que é esse componente Sul-Sul, depois BRICS, depois Estados Unidos e depois União Europeia. Isso reforça uma identidade multilateral, mas traz essas características também. E agora o vice-presidente da China, Li Yuan Chao. A China, que é hoje o maior parceiro comercial do Brasil, né? E o crescimento econômico do Brasil é muito dependente de um crescimento chinês, né? Quanto mais próspera for a China, mais espaço, uma série de produtos importantes para a pauta de exportação brasileira terão em termos de balança comercial, sobretudo os commodities. Creio que o grande desafio desse segundo mandato é manter essa relação comercial bastante profícua com os chineses, mas, de certa maneira, também construir novos espaços de ação para os produtos brasileiros internacionalmente. Só lembrando que a China faz parte, junto com o Brasil, né, do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Exatamente. A presidenta disse em seu discurso no Congresso que alguns organismos internacionais estariam desequilibrados atualmente do ponto de vista de representatividade no mundo, né? Isso. Essa, de certa maneira, é uma demanda histórica da diplomacia brasileira, quando enxerga que determinados organismos multilaterais não conseguem dar a efetiva representatividade dos atores que compõem o sistema internacional. Nesse aspecto, a demanda que mais aparece é o acalentado sonho da vaga no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Que, de certa maneira, pode voltar ao discurso brasileiro, mas aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver qual a intensidade que o embaixador Mauro Vieira vai dar a esse elemento dentro da nossa política externa com o passar dos meses. Em relação a organismos multilaterais como o FMI, quais são as reais chances, né, dessa mudança se concretizar? É, na verdade, o que nós temos como grande desafio é o fato de que não cabe apenas a vontade do Brasil que os organismos mudem. Sempre que nós estamos falando de organismos multilaterais, há aquela velha questão. Quais são as demandas que realmente criam consenso entre os atores? Então, por mais que o Brasil seja muito respeitado internacionalmente, a nossa diplomacia, os nossos diplomatas têm um histórico de muitos serviços prestados ao multilateralismo, fica a grande questão de saber até que ponto as estruturas do sistema vão estar prontas para qualquer tipo de mudança que permita um reposicionamento dos atores e, dentre esses atores, o Brasil, obviamente, e de como nós podemos construir novos espaços, seja no FMI, no Banco Mundial ou mesmo nas Nações Unidas. Professor Kramer... É um longo caminho, né, professor? É um longo caminho. O senhor falou sobre a representatividade, a importância do Brasil. O que o Brasil representa no cenário mundial? Que tipo de liderança o país exerce hoje? O Brasil pode representar e historicamente representa um tipo de liderança baseada no consenso. Isso quer dizer o quê? A diplomacia brasileira se construiu, no decorrer do tempo, como um ator que sempre busca soluções mais consensuadas para todo tipo de crise que o sistema possa apresentar. Pegando, inclusive, isso dentro do discurso feito no Congresso pela presidente Rousseff, nós podemos trazer em consideração alguns elementos que são históricos na formação dessa política externa, como o multilateralismo, a rejeição do uso da violência, a defesa dos direitos humanos, né, e acredito que esse é o caminho que o Brasil tem a oferecer no sistema internacional, né, essa é a nossa ponte de entrada para maior destaque. Bom, agora o vice-chefe de governo da Rússia, Alexander Torsin. A Rússia que é um parceiro importante dentro dos BRICS, né, e os russos têm bastante interesse em desenvolver mais parcerias com o Brasil, sobretudo em áreas como tecnologia aeroespacial. No fim do ano passado, nós recebemos uma delegação de um consórcio aeroespacial russo que veio ao Brasil, visitou a Embraer e quis estabelecer uma série de contatos para possíveis parcerias, né. De certa maneira, hoje, o Brasil não pode se dar mais ao luxo de querer trabalhar apenas com um ou dois parceiros. A evolução das relações internacionais e o próprio amadurecimento do Brasil como ator dentro do sistema internacional nos coloca num patamar que o Estado brasileiro deve e os governos brasileiros devem dialogar sempre com o maior número de atores possível. A presidenta Dilma e o vice-presidente Michel Temer continuam no Palácio do Planalto cumprimentando chefes de Estado, chefes de governo, enfim, autoridades internacionais que se fazem presentes na posse deste segundo mandato da presidenta Dilma. Só reforçando, né, professor, essa presença de muitos chefes de Estado e de governo na pós-presidencial indica o prestígio do Brasil. Sim, sem sombra de dúvida. Essa é uma questão que vai muito além de uma esfera de governo, né. O Brasil tem um legado nas relações internacionais e o Estado brasileiro tem uma longa tradição de construção de tradição e de negociações nas relações internacionais que fazem com que esse evento, que é uma grande festa para os nossos cidadãos, seja também um momento de grande acolhimento de representantes estrangeiros no Brasil. A gente vê que alguns falam rapidamente com a presidenta, outros parecem... Demoram mais, né. Possuem mais intimidade, né. É, mais intimidade. Eu acredito que esse grande circuito das conferências internacionais que acaba envolvendo os chefes de Estado, os chefes de governo, os dignatários, acabam meio que naturalmente criando algumas simpatias que são maiores. Isso possibilita até mesmo que esses momentos de cumprimento sejam mais desenvolvidos e em alguns momentos mais efusivos, né, a gente pode dizer. Porque acaba sendo muito natural das próprias relações humanas. Numa conversa dessa, assim, só uma curiosidade, professor. Pode ser que já há um indicativo de novos acordos, enfim, pode sair alguma coisa produtiva de fato? Olha, esse tipo de conversa, a história e alguns vazamentos de microfone historicamente nos mostram que essas conversas podem versar de assuntos muito triviais até questões bastante importantes, né. Então, na verdade, o que nós temos é a possibilidade aí de desejo de felicitações, de muito sucesso, mas também de abertura de espaço para, olha, vamos depois conversar sobre aquele tema, temos algumas questões que estão em aberto, outras que devem ser melhor desenvolvidas. Isso depende muito dos espaços que os atores vão dando nesse processo, né. E especificamente nós podemos dizer que esse é um momento também que permite o estabelecimento de novas pontes. Se nós voltarmos alguns minutos na transmissão, nós vamos ver, por exemplo, que o vice-presidente americano foi bastante efusivo no seu cumprimento com a presidente Dilma Rousseff, fez questão de tirar uma foto mais pessoal dos dois durante esse cumprimento, numa tentativa até mesmo de estabelecer um link pessoal para um reestabelecimento de relações mais normais entre os dois países. Já é um indicativo, não é por acaso. Não é por acaso. Em política e relações internacionais, principalmente, nada é por acaso, né. Nós temos essa questão dos interesses que envolvem essas relações e da vontade que os atores têm de criar mais laços, pois esses laços facilitam negócios, cooperações, parcerias e uma série de outras ações. Bom, agora vamos fazer um giro aqui pelas redes sociais, pelo Twitter. Mark Borzer, em Portugal, seguindo a transmissão da presidenta Dilma, educação é fundamental para acabar com a pobreza. Já que a gente está aí, né, com o chefe de Estado de outros países, né. Tem o Mário Arcus, da Argentina. Estou acompanhando de Buenos Aires com muita emoção a posse da presidenta Dilma. Sou argentino e desejo muito sucesso para o nosso querido Brasil e para esta cara lutadora da democracia latino-americana. Nós estamos também com o nosso convidado, o professor Creumar Lima Carvalho de Souza, da Universidade Católica de Brasília. Está nos auxiliando, comentando aqui as relações internacionais. E olha que interessante, professor Creumar, interessante, Carla, internautas de mais de 30 países acompanham neste momento a posse presidencial através do streaming da TV NBR. É muita gente participando, né. Isso só reforça, né, em alguma medida, o quanto que o Brasil tem se tornado um ator protagonístico nas relações internacionais. De certa maneira, o que nós podemos observar, é, sobretudo, da primeira década dos anos 2000 para cá, é esse amadurecimento da imagem do Brasil internacionalmente como um ator de peso e que tem, em alguma medida, oferecido algo às relações internacionais. De certa maneira, a nossa, até mesmo o privilégio de termos recebido grandes eventos internacionais, esportivos, tudo isso cria no imaginário do indivíduo no exterior uma curiosidade acerca de que país é este, né. E, neste momento, as pessoas podem ter uma percepção do que nós somos em termos de instituições, mas também isso nos leva também à possibilidade de refletir acerca do que nós somos como país, como nação, como povo. E essa curiosidade acaba sendo muito positiva, porque ela atrai, de certa maneira, novos valores, novos olhares, até mesmo novos investimentos, novas vontades, novos cérebros que queiram contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Nesse contexto, a Olimpíada de 2016 vai ser fundamental, né. Surge como uma grande oportunidade, assim como a Copa do Mundo surgiu como uma grande oportunidade, né. Basta saber se nós, como nação, teremos a capacidade de aproveitar isso, não só do aspecto, do ponto de vista esportivo, meramente falando, mas, sobretudo, no sentido de que, quais os legados que serão deixados para a população do Rio de Janeiro, de maneira direta, e para o resto da sociedade brasileira, de forma indireta. Bom, você acompanha, então, imagens direto do Salão Leste, do Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma Rousseff está recebendo cumprimentos de chefes e vice-chefes de Estado ou de governo. E eu vou aproveitar também para ler mais um pouquinho de Twitter. João Matsuda Filho, são três da manhã, no Japão, e eu estou assistindo a festa da democracia, show de transmissão. Muito obrigada, então, a João Matsuda Filho, que mandou mensagem lá do Japão, bem longe, né. Excelente. O Mark Boser, de Portugal, né. Ele, falando aqui, mandou para a gente o Twitter também. Portugal, seguindo a transmissão da presidenta Dilma, a educação é fundamental para acabar com a pobreza. E o lema da presidenta para esse novo mandato é ligado à educação, né. Professor, como o senhor já lembrou, a presidenta Dilma Rousseff falou em Unassu, em Mercosul, enfim. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, do papel da Unassu, a União das Nações Sul-Americanas, né, eles acabaram de inaugurar uma nova sede em Quito, no Equador. Em Quito, no Equador. Enfim, qual é o papel desse grupo? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Bom, basicamente, a Unassu é um esforço construído pelo Brasil e por outros atores da América do Sul, no sentido de consolidar o quê? Um fórum multilateral que envolvesse todos os países da região sul-americana, né. Porque, historicamente, nós tínhamos o quê? O Mercosul, colocado de um lado, com o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, né, e de outro lado, uma comunidade andina. E essa separação fazia com que não houvessem tantas instâncias próprias de diálogo. Então, com essa consolidação do que vem a ser a Unassu, nós temos todos os países da América do Sul colocados em uma mesma instância multilateral. Isso é uma grande vantagem. Por quê? Porque permite que, através do contato constante desses atores, nós possamos avançar em uma série de políticas, tendo em vista que há enormes desafios para o continente sul-americano, né, sobretudo em termos de combate à pobreza, desigualdade social, o crime organizado. E se esses atores se conhecem, a própria teoria da integração regional diz que, para que atores possam efetivamente cooperar em termos de relações internacionais, eles têm que, sobretudo, superar os estranhamentos. E nada melhor do que superar o estranhamento do que a existência de um foro multilateral permanente. E aí vem a importância do nascimento dessa sede definitiva da Unassu em Quito e o espaço que isso representa no imaginário coletivo das autoridades políticas da região. Porque permite que você tenha, a partir deste momento, a consolidação de uma relação verdadeiramente profunda, estabelecida e que tem como objetivo fundamental a consolidação de uma comunidade sul-americana de nações, né, que efetivamente pode se tornar um ponto de partida para que o desenvolvimento regional seja colocado em um novo patamar entre esses atores. Esse é o nosso convidado, o professor Creomar Lima Carvalho de Souza, da Universidade Católica de Brasília. Ele é professor de Relações Internacionais, enquanto a presidenta Dilma e o vice-presidente Michel Temer continuam no Palácio do Planalto recebendo autoridades internacionais, chefes de Estado, chefes de governo. Professor, comentamos agora sobre essa questão da data da posse, que não é muito conveniente, né, apesar desta quantidade grande de chefes de Estado e chefes de governo se fazerem presentes, né, não é muito conveniente para chefes de Estado de outros países deixarem até suas famílias, seus lares, no dia primeiro, que é um feriado universal. O senhor acredita que essa data deveria ser alterada? Olha, eu acredito que mais importante do que é a data que a gente vem a estabelecer, é o símbolo em si, né, e nesse aspecto, a posse é um momento fundamental no qual nós podemos estabelecer essa verdadeira festa de cidadania para todos os nossos cidadãos, né, e por mais que seja importante essa presença de um grande número de dignatários estrangeiros, nós não podemos também perder de foco que a festa é para o cidadão brasileiro, aquele que participou, que votou, independentemente do candidato ter vencido ou não, esse é o momento no qual nós reforçamos esse laço de democracia que nos une e que é um legado que nós deixamos para a nossa sociedade. Talvez, se nós quiséssemos um acometimento maior de autoridades estrangeiras, a data poderia ser alterada, mas eu acredito que, assim como foi dito nos discursos das autoridades, existem outros ajustes que talvez sejam mais significativos em termos de melhoria da qualidade da nossa democracia do que a alteração de uma data qualquer. Bom, eu vou interromper para dar mais um giro pelas redes sociais, Twitter, Antônio Rocha, estou acompanhando a posse da presidenta Dilma Rousseff, direto da Inglaterra, a cerimônia está muito bonita. O Tiago Bombonati, de Capivari, São Paulo, muito ligado na cerimônia de posse, nada melhor que começar 2015 assistindo a maior festa da democracia. E agora uma última participação, Beatriz Lenz de Brasília, esse é um momento histórico, fico muito feliz por ter contribuído para isso. Participe também, envie seu comentário, vídeo ou foto, pelo twitter.com.br ou facebook.com.br. Só lembrando que depois do cumprimento das autoridades estrangeiras, a presidenta Dilma Rousseff, ela vai dar posse aos novos ministros e depois vai tirar a foto oficial e vai seguir para o Itamaraty, para um poctel também com essas autoridades estrangeiras, delegações estrangeiras, parlamentares, ministros, entre outras autoridades. Alguns dos representantes aproveitam, inclusive, para dar alguns presentes à presidente, tendo em vista o momento que deve ser bastante, o tempo deve ser bastante escasso, a agenda é bastante cheia. Então, nós temos essa diversidade de comportamentos que é bastante importante também de ser mensurado. Só lembrando que em 2011, o ano em que Dilma foi empossada pela primeira vez, 19 países mandaram representantes e, na ocasião, a cerimônia contou com a presença da secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton e do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que faleceu em 2013. A presença Dilma Rousseff, no discurso lá no Congresso Nacional, também deu ênfase em estreitar as relações com os países árabes, né? Sim, sim. Acaba que um ator como o Brasil, que vai significativamente se tornando cada vez mais e mais importante nas relações internacionais, não pode, em um momento como esse, que é significativamente importante, uma posse no discurso no qual você diz quais são as diretrizes de política externa para os próximos anos e as diretrizes de política interna para os próximos anos, é bastante prudente que seja bastante cuidadoso, dizendo quais são os atores que eu estabelecerei privilégios nas minhas relações internacionais. E nesse aspecto, acredito que a presidente foi bastante feliz ao dizer que, basicamente, o recado, um sumário do discurso seria dizer o quê? O Brasil está disposto a dialogar com todos os atores que queiram dialogar. Obviamente que há algumas priorizações que partem de um ponto de vista geográfico, no primeiro aspecto, no que diz respeito aos nossos vizinhos, na América do Sul e na América Latina. Um segundo elemento importante é uma esfera de sintonia econômica, sobretudo no que diz respeito à proximidade com os BRICS. E há também espaços tradicionais de diálogo, como esse efetuado com os países árabes, o diálogo efetuado com os Estados Unidos e a União Europeia, a fim de que mostrem, em alguma medida, esse elemento bastante forte de multilateralismo nas relações exteriores do Brasil, que é um legado histórico que se apresenta e do qual o governo da presidente Dilma Rousseff, o seu segundo governo, acaba sendo tributário dessa tradição. Bom, você falou em BRICS, né? Vamos explicar um pouquinho qual é o papel do BRICS, qual a influência que esse grupo tem no cenário atual? Bom, basicamente os BRICS são uma iniciativa de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que tem uma história de surgimento bastante interessante. Por quê? Porque enquanto outros organismos multilaterais nasceram, a partir de uma lógica na qual os atores sentam em uma mesa e consertam entre si e tentam construir essas relações, no caso dos BRICS, ele é um acrônimo criado por um banco de investimento. Eu só vou interromper um pouquinho, porque esse é o Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC. Isso. Brasileiro Roberto Azevedo. Que é um fórum bastante interessante e bastante importante para o Brasil nos próximos quatro anos, tendo em vista que nós temos a enorme necessidade de aumentar a nossa pauta de exportações e para aqueles que, de repente, não têm um conhecimento tão profundo da OMC, é o espaço das relações internacionais no qual nós discutimos questões pertinentes ao comércio internacional, ajustes de demandas, condutas entre os atores que compõem esse sistema. Bom, retornando ao BRICS? Isso. Fazendo um retorno ao BRICS, nós podemos dizer que essa iniciativa tem uma história bastante peculiar, porque ela nasce não de uma ação dos atores por si. O primeiro momento no qual se ouve falar de BRICS é um acrônimo de um banco de investimento que diz, olha, esses países possuem características semelhantes. Grandes espaços territoriais, grande número de cidadãos, economias intermediárias com possibilidades de crescimento. E o que acontece? Os atores que são identificados por esse banco de investimento, em algum momento, assumem a postura de tirar proveito dessa iniciativa. De certa maneira, sobretudo durante a presidência ainda do ex-presidente Lula, esses atores assumem a postura de desenvolverem ações consertadas, defendendo determinadas posturas que são comuns a eles, a partir de necessidades que também são comuns. E aí surge essa ideia de uma cúpula desses países ditos emergentes. Bom, agora José Graziano, que é diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. É um diplomata bastante importante dentro das relações internacionais do Brasil e que assume um organismo das Nações Unidas que tem bastante significado. Nós não podemos nos esquecer que o Brasil se tornou, de certa maneira, uma referência para o sistema das Nações Unidas no que diz respeito ao combate à fome, à pobreza e à desigualdade social. Então, nós temos que, não só o Banco Mundial, mas também o sistema das Nações Unidas acaba tentando aprender com essa experiência brasileira, em alguma medida replicar com essa experiência ações que aqui foram bem sucedidas para desenvolver políticas que possam, ao redor do mundo, auxiliar outros estados a debelar a fome e a desigualdade social. Inclusive, esse esforço reconhecido pela ONU, né? O Brasil acaba de sair do mapa da fome, né? Sem sombra de dúvida, né? Esse esforço que é reconhecido pela ONU com essa grande vitória da sociedade brasileira que é a saída do mapa da fome e que traz um desafio. O desafio, em termos de política interna, de manter esse ganho social e o desafio, em termos de relações internacionais, de poder mostrar para outros atores que possuem essa dificuldade que há um caminho a ser seguido e que, de certa maneira, robustece as relações exteriores do Brasil, dando a possibilidade clara de que nós possamos oferecer essa expertise aos nossos parceiros dentro do sistema internacional. Inclusive, a presidenta Dilma deixou bem claro, o fim da miséria é só o começo, ou seja, novos desafios já se apresentam. Novos desafios, né? É um desafio que a sociedade brasileira, de certa maneira, assume ao dizer que o caminho traçado nos últimos 12 anos deve seguir em frente. De certa maneira, as urnas dão um recado muito claro quando se opta pelo segmento dessa escolha de combate à desigualdade, de combate à pobreza e à fome. Cabe agora à presidente conseguir estabelecer um rumo e um sentido no qual se possa avançar efetivamente nesse caminho. Essa agora é a Irina Bokova, diretora-geral da Unesco. Ela que foi a primeira mulher eleita para o posto de diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Acredito que há muito o que conversar entre a presidente Dilma e a Unesco tendo em vista que a educação é uma prioridade do segundo mandato. Inclusive, ela até anunciou um novo lema, né? Isso. E aí nós temos muito o que aprender e talvez muito o que oferecer em termos de construção de políticas públicas de educação e cultura. O lema é Brasil, Pátria e Educadora. Brasil, Pátria e Educadora. Bom, terminados os cumprimentos, a presidenta Dilma Rousseff, então, já está se deslocando lá no Palácio do Planalto. Nós estamos acompanhando a cerimônia de posse completa e já estamos convidando você para rever a cerimônia de posse da presidenta Dilma Rousseff aqui na TVNBR. E a partir das 9 horas da noite de hoje, vamos apresentar um resumo da nossa cobertura especial. Bom, pelo cronograma, o próximo passo, então, é a posse dos novos ministros. Bom, pelo cronograma, o próximo passo, então, é o próximo passo, então, é o próximo passo. Bom, estamos de volta aqui no estúdio e ao discursar para a população, a presidenta Dilma Rousseff disse que sempre esteve ao lado do povo, que pediu mudanças. Ela também afirmou que vai assumir uma nova etapa de reformas sociais aqui no Brasil. Vamos, então, acompanhar. Nós vamos fazer, sim, ajustes na economia, mas isso sem revocar direitos conquistados ou trair nossos compromissos sociais. Fui reeleita para continuar mudando o Brasil e para continuar fazendo as mudanças que vocês desejam. E prometo, farei as mudanças, assumo meu segundo mandato com mais esperança do que assumi o primeiro. Assumo esse mandato com uma certeza. Nós estamos juntos com a dignidade, estamos juntos de pé e com a força da imensa fé que temos no povo desse país. De pé e com fé, porque nós vamos juntos fazer a reforma política. De pé e com fé, porque o Brasil será a verdadeira pátria educadora e os brasileiros terão acesso à educação de qualidade da creche após graduação. De pé e com fé, porque vamos mudar a constituição para permitir que o governo federal assuma a responsabilidade para melhorar a segurança pública. De pé e com a força da fé, porque vamos melhorar a nossa saúde, vamos garantir mais acesso a exames e a consultas com especialistas. De pé e com fé, de pé e com fé, porque vamos garantir emprego de qualidade, baseado na expansão da economia, na formação profissional e na inovação. De pé e com fé, porque apostamos em cada vez mais empregos e salários valorizados, porque vamos continuar com a política de valorização do salário mínimo. De pé e com fé, porque vamos continuar o Minha Casa Minha Vida, o ProUni, o Fies, o Ciências Sem Fronteiras. Somos capazes de fazer isso. Professor, nos dois discursos, tanto lá no Congresso quanto aí no parlatório, a presidenta Dilma Rousseff falou a respeito da reforma política, enfim, de medidas que ela vai ter que tomar na área econômica para organizar a casa, mas ela ressaltou que ajustes vão ser feitos, mas sem prejudicar a população mais carente, também sem sacrificar conquistas sociais. Como é que o senhor avalia a relação da presidenta Dilma Rousseff agora com o novo Congresso que toma posse em 1º de fevereiro? Afinal de contas, vai precisar mesmo de apoio, diálogo com o Congresso para aprovar esses projetos, essas propostas. Sim. Basicamente, o que nós temos em termos de perspectiva e de retrospectiva do que foi o primeiro mandato da presidente Dilma, é que a presidenta foi eleita no seu primeiro mandato para consolidar os ganhos sociais, advindos daquela administração, dos oito anos de administração Lula. E, de certa maneira, ela chega hoje frente ao seu segundo mandato dizendo, nós conseguimos consolidar esses ganhos, mas agora alguns ajustes necessitam ser feitos para que esses ganhos possam se manter em uma primeira instância e serem levados a um novo patamar numa segunda instância. E aí, nesse aspecto, tem dois elementos fundamentais. O primeiro é a vontade da presidência da República de manter esses ganhos e de levá-los a um novo patamar. O segundo elemento, e aí nós devemos lembrar que vivemos em uma democracia, é que a manutenção desses ganhos e a levada deles a um novo patamar vai depender da relação dela com o Congresso Nacional. Onde está. Onde está. Onde está. Onde está. Obrigado.